Com a final do Peladão, né? É uma grande festa do Peladão. No próximo sábado aqui com transmissão da TV A Crítica. Passamos de 2.970. Olha o gol, olha o gol, olha o gol! 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 Que infelicidade do zagueirão Jonathan! Ele foi tirar, chutou em cima do William Barbio. O William Barbio que estava ali na pressão, olha só, ele chuta de sola. Ele vai colocar no currículo dele, Carlos Alexandre, que ele fez um gol de sola. Quando o Jonathan tentou tirar a bola, tentou dar um chutão, fez só a proteção, olha só. Ele recebe. O William Barbio fez a proteção, botou a sola e fez. É, seu Valdeci, é o futebol. Olha o seu Raimundo, tá chegando pra batida, bateu! O Edson Munha nem pegou. A culpada. Vem bola pra grande área, bola cruzada. Cabeçada! Fabiano! Gol! Eu disse, o Diego Torres tem uma bola marota, 27 minutos, uma cobrança de escanteio, muito forte de curva. Bela bola lá pela ponta. Aliás, pelo comando do ataque, tá chegando o São Raimundo. Chegou pra batida, bateu, cruzado! Passou! Parou. Lá pela direita, tá chegando a equipe do São Raimundo, tá na área, fez a proteção. Vem no cruzamento. Ficou Patrick! De uma de futebol. Sacado bastante, tem acreditado ali nos lances. Olha o Ian, fez o levantamento, a bola desceu. Ah! A linha de fundo! Abre bola ali pela esquerda. Não desiste o Tufon, tá na grande área. A batida pro gol! Edson Marden faz a defesa. Amarezão, 2 mil. Falta pro Tufon. Autoriza o árbitro. A barreira tá muito perto ali, viu? Vem pra batida, arrasta. Ainda pegou pelo rabo ali o Edson Marden. Joga no Gabriel Lisboa. Perdeu a bola, deu contra-ataque, deu de graça. Pra equipe do Amazonas, tá na área. Levi fez o cruzamento. Olha o gol! Não, Santos! Fim de papo, fim de jogo. Amazonas é o campeão do primeiro turno do campeonato Amazonense 2024. Já é no mínimo vice-campeão. Já se credencia pra grande final em abril. Aí, portanto, Amazonas conquista o título do primeiro turno.